Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova RAV4 SX Connect Hybrid 2022, que já teve uma atualização do modelo, foram redesenhados a parte interna dos faróis, também faróis de neblina, novas rodas para o modelo, Toyota Safety Sense que é o sistema de segurança que teve atualizações, também sensor de ponto cego, sensor de tráfego traseiro que não tinha na versão anterior, como sensor de estacionamento e dianteiro com sensor de proximidade no painel, são esses detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do veículo mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, nós temos toda essa parte que foi redesenhada, como esses detalhes aqui com esse acabamento Black Piano no interior, todo o conjunto óptico aqui é em LED, então nós temos um indicador de seta, essa parte com esse desenho aqui como vocês podem ver da luz de condução diurno em LED e essa outra parte mais acima com o canhão de foco projetor, com o farol alto e baixo em LED e aqui todo o acabamento Black Piano, realmente deixa um design bem diferenciado. Aqui nós temos mais abaixo essa parte com esses vincos bem marcantes com todo esse design octagonal do carro que realmente fica muito caracterizado com a parte do farol de neblina com essa peça com esse preto fosco e o farol em LED. Sensores de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade que é uma novidade que eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona, um bumper frontal com todo esse acabamento preto fosco com as aberturas de ar aqui da grade inferior com esse detalhe na horizontal e aqui esse acabamento com cinza metálico na parte abaixo que realmente fica bem destacado. A grade superior nós já temos essa detalhe todo com esse ângulo trapezoidal com as aberturas de ar aqui também esse detalhe todo cinza metálico, o logo translúcido da Toyota com o radar do sistema Toyota Sexty Sense com essa parte cromada e azul para fazer referência que é um carro híbrido e aqui em cima nós já temos esse destaque com essa abertura de ar também preto fosco. Ali a parte do para-brisas nós já temos uma câmera que vai monitorar o trajeto para trazer mais segurança que teve uma atualização do Toyota Sexty Sense identificando agora pedestres e também ciclistas. Aí nós temos na parte do capô esses vincos com formato octagonal, essas linhas bem aparentes que realmente fica bem marcante no veículo da mesma forma aqui do outro lado e agora eu quero mostrar o motor da RAV4. A sua motorização é uma inovação tecnológica que herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo fabricado pela Toyota em 1997. A tecnologia híbrida nesse veículo trata-se de três motores elétricos mais um motor a combustão. O motor a combustão é 2.5 com 178 cavalos, torque de 22.5 kgfm, quatro cilindros em linha, duplo comando de válvulas e ele não utiliza a correia dentada e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse veículo. Auxiliado pelo câmbio automático hybrid transexo que simula sete velocidades. E aí nós temos dois motores elétricos mais abaixo, já um terceiro motor elétrico lá parte do eixo traseiro para facilitar na questão do uso da tração AWD. Esses três motores elétricos geram força de 120 cavalos com torque de 20.6 kgfm. Já os três motores elétricos com motor a combustão vão gerar uma força combinada de 222 cavalos trabalhando de forma simultânea. Aqui nós temos a CPU eletrônica, é ela que vai gerenciar toda a utilização desse sistema dos motores elétricos e motor a combustão, trazendo muita economia em tempos que o combustível está um absurdo. Está aqui uma boa opção para você economizar com certeza. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vêm de série nesse modelo para não se tornar um vídeo tão longo. Notem nas imagens todo o detalhe da composição dos motores da Toyota referente a afiação, toda a montagem dos motores como tem realmente uma confiabilidade no mercado, no capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da RAV4 que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse veículo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que foram reestilizadas com essa pintura cinza metálica, com o formato dos aros aqui, com esses vincos muito bem caracterizados, também uma porca antifurto que já acompanha o modelo de série, com o logo da Toyota ao centro, o perfil dos pneus 22560, roda de 18 polegadas em liga leve, quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da RAV4, que mede 4 metros e 60 centímetros, o vão livre de solo é de 18 centímetros, aqui já na parte da caixaria de roda nós temos essa peça que faz esse contorno com esse detalhe preto fosco, assim como essa saia lateral também e na parte traseira dá a volta por todo o carro da mesma forma como é no Corolla Cross. Na parte da porta aqui nós temos esse detalhe com esse vinco bem aparente que vai até a segunda porta, mais um outro vinco aqui em cima que vai até a segunda porta também e da segunda porta nós já temos um outro vinco que ele faz aquele formato octagonal aqui terminando na parte em vidraçada, realmente fica muito bem detalhado. Aqui é a inscrição hybrid para fazer referência que é um carro híbrido e aqui nós já temos esse detalhe na coluna preto fosco com esse filete todo cromado que vai até a parte da terceira coluna. A parte do retrovisor com esse detalhe preto fosco aqui embaixo, rebatimento elétrico, indicador de seta, esse acabamento cromado também que já vem de série, não é um acessório, também com a opção do rebatimento automático quando você desativa a parte dos retrovisores, com sensor de ponto cego e sensor de tráfego traseiro. Essa cor aqui é um azul topázio metálico muito bonita, a parte das maçanetas que é na cor do veículo com esse detalhe cromado, a coluna B com esse detalhe preto fosco e o interessante dessa versão SX que é a topo de linha, teto solar que é panorâmico, nós temos essa parte toda em vidraçada ali atrás que realmente fica bem caracterizado, essa parte com esse rack com a pintura preto metálica, já na parte da terceira coluna nós temos essa parte aqui preto fosco com acabamento no caso aqui com esse detalhe cromado e aqui nós já temos um detalhe black piano aqui na terceira coluna. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui da RAV4 que é a SUV mais vendida no mundo. Na parte traseira ela já tem esses vincos detalhes bem aparentes na parte lateral, também o para-choque com esse detalhe preto fosco e aqui esse aplique que é cinza metálico com as duas ponteiras do escapamento traseiro aqui que realmente fica bem caracterizado no veículo, os quatro pontos do sensor de estacionamento traseiro que agora a novidade ela conta com sensor de proximidade no painel e também esse detalhe aqui com refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas saem aqui da sua parte lateral vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação aqui é em LED e aqui nós temos esse detalhe que faz todo esse contorno black piano e também essa peça com esse detalhe prata que faz toda ali a parte do detalhe da tampa traseira com essa parte com esse vinco com esse detalhe trapezoidal harmonizando lá na frente da grade do veículo. A inscrição cromada RAV4 e também e-hybrid que tem o detalhe aqui azul desse logo cromado para fazer referência que é um carro híbrido e também limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem e esse detalhe com essa peça aqui black piano que já unifica aqui com esse aerofólio que é integrado com a antena Shark Fin que realmente fica bem marcante. Já na parte da abertura do porta-malas ou você aperta o botão aqui ao centro ou aciona no controle remoto ou passa o pé aqui por baixo como eu tô fazendo aqui e ela já vai fazer a abertura através do sensor que é automático, vai trazer muita comodidade e esse porta-malas tem a capacidade de 580 litros, é um bom espaço para esse carro e se você deitar esses bancos você tem mais de mil litros para fazer a utilização se for o caso. A iluminação aqui traseira aqui em LED, uma tomada dos volts e também esse espaço para estar utilizando para guardar alguma coisa, esse detalhe com essa esteira que você consegue estar colocando aqui para tampar as bagagens se necessário e aqui você tem a abertura da parte traseira aqui com step que é de uso temporário com roda em aço e o kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Esse acabamento que nós temos esse detalhe em plástico rígido preto que tem a alça aqui desse lado e também aqui para você estar puxando ou você aciona esse botão para ela estar fazendo o fechamento automático. Câmera traseira de rack, depois eu vou mostrar para vocês lá no interior o funcionamento. Esses quatro pontos aqui em LED que é a luz de neblina para trazer bastante visibilidade, é um item de segurança importante, assistente de reboque no engate também e no teste de colisão Latim N-Cap ela conta com cinco estrelas e também sete airbags no total. São dois airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da RAV4. Ela tem um entre-eixos de dois metros e 69. Eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás e realmente ainda sobra um bom espaço para quem está aqui atrás. Praticamente três dedos. Isso mostra aqui a parte interior do veículo como tem realmente um bom espaço. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem aqui dessa versão que tem o interior todo caramelo. É a única cor que vem com a opção caramelo. As outras cores vem com o interior do banco tudo preto. E o detalhe aqui o banco caramelo em couro com essa linha aparente. Portas revistas aqui somente do lado desse lado aqui do lado do motorista não tem. Duto com ar condicionado traseiro para quem vem aqui atrás vai vir com muita comodidade. Duas tomadas 2.1 ampere com a opção USB para fazer recarregamento do celular. E o detalhe interessante aqui nessa versão SX que é a topo de linha. Olha o teto panorâmico. Realmente tem um bom parte de iluminação aqui. Realmente fica bem bonito com esse detalhe todo mais claro na parte do teto com as alças também no teto. E aqui o revestimento do banco como eu vou mostrar para vocês. Tem só essa parte mais lisa né. E aqui esses detalhes com esses pontilhados aqui da costura. Realmente tem um interior bem bonito. Eu vou descer aqui para mostrar a parte dos bancos traseiros aqui para vocês. O espaço que nós temos. Cinto de três pontas para todos os ocupantes. Encosto de cabeça para todos os ocupantes também. Descansa braço com essa opção com dois porta copos. E a opção da iluminação em LED para quem está aqui atrás. Isofix que é a fixação das cadeirinhas infantis. Tanto aqui do lado esquerdo como ali do lado direito. E o rebatimento do banco que eu falei para vocês. Se vocês descerem aqui você tem a opção de mais de mil litros. Você consegue rebater esse lado lá do outro lado. O dia que você quiser carregar uma escada por exemplo. Algo que você não consiga colocar no porta malas. Tem como você está trazendo nessa opção. E aqui você tem duas opções. Se eu deixar nessa opção que está aqui. Ele fica nesse ângulo aqui. Se eu apertar mais uma vez e descer. E apertar esse botão. Aí você consegue no caso descer esse ângulo aqui. Mais ou menos uns 10 graus. Quem vai vir aqui atrás. Vai vir com muito conforto. Com certeza. E aqui nós temos um detalhe na parte da porta. Prata todo com revestimento macio ao toque em couro. Com essa linha aparente com detalhe caramelo. Os puxadores aqui que são prata. E esse detalhe com a abertura aqui do vidro elétrico. Com a função autodown. Sobe com um toque só. E aqui esse contorno prata. Com o porta garrafas. E o alto falante aqui na porta da RAV4. A sua chave ela é do tipo presencial. Com a inscrição Toyota e também RAV4. Se você virar aqui uma opção de abertura elétrica do porta-malas. Basta você segurar para fazer a abertura. Alarme perimétrico e também volumétrico no seu interior. Basta você colocar a chave no bolso. Ou na bolsa colocar a mão aqui entre a maçaneta. Para que você possa ter acesso ao veículo através da Smart Entry. Somente no banco do motorista que a gente conta com ajuste elétrico. Não tem ajuste elétrico do lado do passageiro. Aí você consegue colocar para trás, para frente. Regular aqui o ângulo das pernas para deixar de acordo o seu conforto. Regular também essa parte aqui da inclinação traseira. Para deixar de acordo o seu conforto também. E aqui nós temos uma parte interessante. Que é a regulagem da lombar. Então você consegue estar aqui no caso. Inflando essas partes aqui como vocês podem ver. Para trazer mais conforto para você que está utilizando. Realmente é bem interessante. Nós vamos conhecer aqui o interior da RAV4. SX Connect. Topo de linha 2022. Que já está em funcionamento. Mas por ser do modo elétrico. A gente nem escuta. A partir da partida do motor. Realmente é bem interessante. Essa tela de 7 polegadas. Que depois eu vou mostrar para vocês. A multimídia que não teve alterações. Continua uma multimídia de 7 polegadas. Com leitor de DVD e também CD MP3. E aqui nós temos conectividade para o sistema Android Auto. E Apple CarPlay. Mas não é sem fio. É a conectividade via USB. A parte aqui com as informações do veículo. Por esse ser um veículo híbrido. Nós já vemos aqui o motor a combustão. Que acabou de ligar. Alimentando o motor elétrico. Com a parte das baterias do veículo. As informações de viagem. Referente a média de quilometragem. Tempo decorrido. Alcance de cruzeiro. E o histórico aqui com as médias de consumo do veículo. E até a parte de energia. Que no caso mostra aqui. Como eu mostrei anteriormente. E a parte do que está sendo reenergerado também. A parte com opção home. E detalhe aqui do menu. Que nós temos áudio. Telefone. As informações do veículo. E as configurações gerais. Ela não conta com GPS integrado. Você tem que utilizar com o seu Android Auto. Ou Apple CarPlay. E também não conta com detalhe da TV digital. Isso só vem na SW4 ou Hilux. Aqui nós temos o ar condicionado. Que ele é digital. Em duas zonas. Com aquecimento. E também resfriamento. Da parte da temperatura. Que você consegue. Colocar tanto do lado do motorista. Como do lado do passageiro. Fluxo aqui. Desse ar condicionado. Onde você vai direcionar esse fluxo. Aquecedor do vidro traseiro. Aqui nós temos o reuso. Da ventilação no seu interior. Ou a ventilação vinda de fora. Ou para você ligar aqui. O duto do ar condicionado traseiro. Para quem está lá atrás. Botão start stop. Aqui nós temos o detalhe do aquecimento. Dos bancos. Aqui você consegue colocar um aquecimento aqui menor. Ou o aquecimento maior. Que vai ter essas opções. Controle de tração. E estabilidade. Lembrando que ela tem assistente de rampa. Freio ABS. Com EBD. E também BAS. Uma tomada 12 volts aqui. E uma tomada USB. Para você fazer a conexão aqui. Com a conectividade do seu smartphone. Com a multimídia. O detalhe interessante aqui. É essa plataforma. Para fazer recarregamento. Por indução sem fio. Então se o seu smartphone. Tem essa tecnologia compatível. Você consegue fazer recarregamento. Aqui nessa parte. A parte do console central. Todo esse detalhe preto fosco. Com essa linha prata. Que faz todo o contorno. Freio de estacionamento eletrônico. Com a função hold. Isso vai ajudar. Quando você tiver. Num sinaleiro. Que você não precisa ficar com o pé no freio. Você opta por essa opção. Você pode tirar o pé do freio. Que ela não vai. Estar andando. Mesmo que andando na opção drive. Facilita bastante. Os modos de condução. Que nós temos o modo eco. Que aqui vai ficar essa opção verde. Esse modo esporte. Vai ficar vermelho. E também na tela. Vai ficar ali vermelho. E também se eu colocar a opção ali. E vocês viram que já mudou. Para o detalhe verde. Então realmente. Modo de economia. Modo esporte. Vai trazer um giro maior. Ela vai fazer as trocas. De marcha do sistema simultâneo ali. Do modo CVT hybrid transexo. Para ter um giro maior no motor. Para que você possa fazer. Uma saída de trânsito mais rápida. Retomada de curvas. Você tem essa opção. A modo trail. Se eu apertar aqui ó. Lá no painel. Já vai ficar uma parte ali embaixo. Não sei se vocês perceberam. Com detalhes em pedras. Para mostrar que é o sistema 4x4 AWD. E aqui o sistema EV mode. Que é 100% elétrico. Que você aperta. Ele já vai ficar azul. Aqui nessa parte. Também no painel. Para justamente. Mostrar para você. Que ela está no modo 100% elétrico. Saída de estacionamento. Ou um dia com muito trânsito. O sistema está recarregado. Você consegue utilizar. Somente no modo elétrico. A parte aqui com a câmera de ré. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Que ela tem um sensor de tráfego traseiro. Que quando o veículo passa. Vocês viram que já passou aqui ó. Que mostrou o veículo do lado direito. Então realmente é bem interessante. Também aparece na multimídia. E se você colocar aqui. Eu vou colocar em drive. Para mostrar para vocês. E aqui nós temos na parte do painel. Esse detalhe aqui ó. Com sensor de proximidade. Eu estou vindo para frente aqui. Quase encostando aqui no Corolla. E aí ela vai ligar o sensor. Ali mostrando a parte do sensor de proximidade no painel. Realmente traz bastante segurança. E aqui nós temos o modo drive. Que você coloca para o lado esquerdo. As trocas de marchas manuais. Que você consegue colocar para frente da primeira. Para trás as reduzidas. Vai te facilitar. Numa descida de serra. Que você precisa utilizar freio motor. Algo do tipo. Realmente vai facilitar bastante. Na opção desse carro. Aqui nós temos o detalhe. Com dois porta copos. Esse detalhe marrom. Como vocês podem ver. Essa parte do descansa braço. Todo revestido em couro. Bem macio ao toque. Você tem a opção para estar puxando aqui. Aqui nós temos uma bandeja menor. E todo esse espaço para estar utilizando. Com duas tomadas. Com o detalhe aqui. 2.1 ampere. Com sistema USB. Realmente traz muita comodidade no interior da RAV4. A parte do revestimento do banco aqui. É em couro. Com esse detalhe. Todo caramelo. Com as linhas mais aparentes. Aqui também. Mais aparentes ainda. Com esse detalhe aqui. Para trazer mais conforto na sua lateral. Ajuste de altura do cinto de segurança. A parte com as alças no teto. Quebra sol. Que você puxa esse espelho aqui. Que tem um bom espaço. Com iluminação em LED. Tanto do lado do motorista. Como do lado do passageiro. Retrovisor. Que ele é fotocromático. Vai trazer menos reflexo. Para você que está dirigindo a noite. Com o veículo vindo atrás de você. Vai inibir esse reflexo. Sensor de chuva. E também. A parte aqui com opção. Com porta óculos. E o detalhe aqui. Com a iluminação no teto. Que você consegue fazer o acendimento. E o teto solar. Como vocês podem ver aqui. Aqui ó. Em um bom espaço. Ele é panorâmico. Você consegue estar no caso aqui. Fechando. Esse detalhe aqui. Para reduzir a iluminação. Caso você queira. Então tem como você está abrindo aqui também. E o teto solar. Que você consegue fazer no caso. A abertura aqui. Colocar ele para trás. Que tem um sistema. Anti esmagamento. Então você pode colocar a mão aqui. Que no caso. Não vai ter o caso de ocorrer. De esmagar a sua mão. Então realmente é um item de segurança. Muito interessante. A parte aqui do painel. Esse detalhe todo caramelo. Bem macio ao toque. Com essa linha aparente. Assim como essa parte do painel também. Como vocês podem ver aqui. Bem macio ao toque. Com esse detalhe prata. No difusor de ar condicionado. Esse outro nicho. Que você pode estar utilizando. Com esse detalhe marrom. Porta luvas com um bom espaço. Ele desce bem devagar aqui. E ali o alto falante. Para ajudar no sistema de som. Já o detalhe aqui na porta do motorista. Todos os comandos aqui no caso. São iluminados. Os quatro vidros. Com uma função autodal. Sobe com um toque só. Trava dos vidros elétricos. Trava das portas. Regulagem aqui do caso. Do retrovisor interna. E um detalhe. Que não tinha na RAV4 2020 e 2021. Rebatimento elétrico. Agora ela conta. Fizeram essa atualização. E tem também sensor de ponto cego. E sensor de tráfego traseiro. Que depois eu vou mostrar para vocês. Aqui na parte do painel. Nós temos esse nicho. Para estar utilizando. Para guardar alguma coisa. E o detalhe aqui. Desse botão. Que você pode estar acionando. Ele vai ficar verde. Que faz parte do sistema. Toyota Safety Sense. Então. Ele tem um farol alto. E baixo comutativo. Vai aparecer a mensagem ali. Que o sistema está ativo. Passou o veículo. Para você. Ficou escuro. Ela volta para o farol alto. A abertura aqui também. Do porta malas traseiro. A abertura do tanque de combustível. E o cofre do motor. Aqui no caso. Nós temos uma direção. Eletro assistida. Que nós temos no caso. Também um ajuste de altura. E profundidade. Esse volante. Que é multifuncional. Nós temos os detalhes aqui. Com esse acabamento em couro. Com essa linha aparente. Toda essa volta. Esse contorno. Que faz aqui. Prata. E o logo da Toyota. Comando de som. Comando de voz. Atendimento de telefone celular. Via Bluetooth. Os comandos. Aqui da tela. E nós temos a parte. Com as informações do veículo. Com computador de bordo. Com 16 funções. Já aqui do outro lado. As estações de rádio. Ou a música. Que você pode estar optando. Pelo modo aqui. E passar as estações de rádio. Ou as músicas. Que você está ouvindo. Já esse detalhe. Aqui acima. É do sistema. Toyota Safety Sense. Que teve uma atualização. Agora ela está identificando também. Pedestres e ciclistas. Então nós temos aqui. Esse botão. Com controle de velocidade. Cruzeiro adaptativo. Vamos supor. Que você está na faixa. Do lado direito. E o carro a sua frente. Esteja a 80 km por hora. E você vindo a 100 km por hora. O carro vai se igualar. Automaticamente. A velocidade do carro. Que está a frente. É um item de segurança importante. Esse botão aqui. Já é referente. Ao assistente. De mudança de faixa. Involuntária. Se você não der seta. Para o lado esquerdo. Ou direito. Informando. Que você está saindo. Daquela faixa de rodagem. Ela aciona. Um alerta sonoro. E também visual. Na parte do painel. Para te avisar. Que você está saindo da faixa. E ela tem assistente. De permanência em faixa. Então ela faz. Certas correções. E aqui. Esse botão. Do assistente. Pré colisão. Esse. Se você não tomar. Uma medida protetiva. Evasiva. No caso. De ver um veículo. Um pedestre. Um ciclista. Ela vai acionar. Um alerta sonoro. E visual. E se você não tomar. Uma medida. Ela vai fazer. A frenagem automática. Então realmente. É um sistema. Bem interessante. Na parte aqui. Do volante. Pedal shift. Que as trocas de marchas. Nós temos aqui. De maneira manual. No volante. E o painel. Que é uma tela. De sete polegadas. Como vocês podem ver ali. Esse detalhe. Aqui. Com a parte. Com a operação. Do sistema. De baterias. Tá ali. Na modo. De economia. Carregando. Ou desligado. E aqui. Do outro lado. O medidor. Da temperatura. Do motor. E medidor. Do tanque. De combustível. Que é de 55 litros. Já que nós temos. O leitor digital. A temperatura exterior. O modo de indicação. Que tá o câmbio ali. No P. Modo também. Do odômetro total. E aqui. A média. Do veículo. Se você colocar aqui. Para baixo. Nós temos. Um modo de economia. Para baixo. Mais uma vez. O tempo da utilização. No caso. Das baterias. Aqui. Um modo elétrico. E se você colocar. Para baixo. Mais uma vez. Ela volta aqui. Para a opção. Das médias. De consumo. Média instantânea. Que tá marcando ali. 179 quilômetros. Que eu consigo rodar. Com esse veículo. Se eu colocar. Para o lado direito. Os sistemas. De segurança. Também. Se eu colocar. Para o lado direito. Mais uma vez. A faixa. Que tá passando ali. Na música. Ou na FM. Se eu colocar. Para o lado direito. Mais uma vez. As informações. De viagem. Distância. Tempo total. De corrido. Se você colocar. Para baixo. Aqui. O sistema. De bateria. Que tá mostrando ali. A opção aqui. Com motor a combustão. Lá em cima. Se tiver funcionando. Ele estaria vermelho. E aqui embaixo. Quanto que você tem. De carga. No sistema elétrico. Aqui. Os sistemas. De segurança. E o BSM. Que aqui. No caso. Vou apertar aqui. E já acendeu. A parte ali. Da opção. Do sensor. De tráfego. De ponto cego. Também. São todas as configurações. Do veículo. Que você consegue. Fazer por aqui. Se você colocar. Para o lado direito. Mais uma vez. Aí nós temos. Uma aba. Informativa. Tudo que é mensagem. Importante. No veículo. Vai aparecer ali. E você consegue. Fazer. Essas configurações. Então realmente. Ficou bem interessante. Uma outra configuração. Que o pessoal. Me pergunta. No canal. É aqui ó. Você segura o botão. Ao centro. Coloca aqui. Tipo de medidor. E você consegue. Colocar aqui. O velocímetro. Analógico. Como eu coloquei. Agora. Para vocês. Essas foram. As informações. E os detalhes. Que eu mostrei. Para vocês. Aqui. Da RAV4. SX. 2022. Eu vou deixar. Ficha técnica. Desse modelo. Na descrição. De vídeo. Caso. Eu não. Mencionei. Algo. Você possa. Estar acompanhando. Depois. E aí. E aí. E aí.